a situação da airfryer, essa daqui é uma da Fiuk procurando aqui pra ver se tinha alguma afiação solta, o motorzinho dela aí até o momento nada, tô dando um confere, afiação, ver se tem alguma coisa fora ela tava funcionando e do nada parou, tinha até um frango dentro dela um negócio tão pouco material e tão caro, só plástico, motorzinho desse aqui, uma resistência e ver se consigo voltar a funcionar ela Tão de parafuso cheio cheio